Eu sou formada em cinema, eu hoje trabalho com longa-metragem, mas ouvindo curta-metragem, e eu sei o quanto é importante uma boa formação, e sempre me pergunto, vale a pena estudar cinema, para fazer cinema? E eu acho que sim, acho que vale a pena, por vários motivos, para ter, claro, a teoria, o conhecimento, que é muito importante, para pôr a mão na massa, para perder o medo, para perceber que você é capaz de contar uma história, para sentir o frio na barriga do que é contar uma história, afinal, o que é que história você quer contar? E eu acho que uma coisa muito importante numa escola de cinema é porque você vai encontrar os seus pares, e é com essas pessoas que você vai fazer o seu filme, que você vai seguir a sua trajetória. Então, eu faço cinema hoje com os meus amigos de lá de trás, Então, eu acho que a iniciativa da Escola São Paulo, não só na área de cinema, mas em todas as artes, todas as reflexões, eu acho que promover esse encontro de pessoas que têm o mesmo interesse, isso é muito bem-vindo, é muito importante, importante para a cidade de São Paulo, e para todos os curiosos, aqueles que têm vontade de mergulhar mais no conhecimento. Obrigado.